ZOMBIE APOCALYPSE um ano e tinha outro problema também Se vocês querem Minecraft de PC aqui no canal Sim galera, esse tempo que eu fiquei fora Sem vídeo no canal Eu ganhei o PC E eu quero saber se vocês querem vídeo no canal De Minecraft de PC Posso trazer séries, minigames E outras coisas aí Então é isso aí galera, deixa o like aí O canal voltou, amanhã sair vídeo novo Hoje talvez sairá vídeo novo Então é isso aí galera, se você gostou já deixa aquele tapa no like E é isso aí, valeu Falou, até fim